Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Bem-vindos ao décimo episódio da segunda temporada do Nova Consumer Podcast, totalmente dedicada ao segmento temático da sustentabilidade. Hoje estarei a solo a fazer esta entrevista. O meu nome é Maria Miguel Oliveira da Silva, assessora jurídica do Nova Consumer Lab. O nosso convidado de hoje é o Dr. João Joanares de Melo, licenciado e doutorado em Engenharia do Ambiente e agregado em Sistemas Ambientais. É professor na Universidade Nova de Lisboa e investigador no SENSE. Autor do livro O que é a Ecologia? É detentor de uma carreira voltada para a avaliação de políticas de sustentabilidade, ecodesign, eficiência energética e conservação da natureza. Podia não ser ativista, mas é, sendo o fundador do GIOTA. Ter connosco o João Joanares de Melo é uma verdadeira honra. E há questões que são difíceis e que temos de colocar de uma vez só. E, portanto, perguntava-lhe, trotinete elétrica ou autocarro? Na meia distância, certamente autocarro. Nunca gostei de trotinetes, porque sempre achei que eram uns brinquedos de crianças. Prefiro mesmo de bicicleta a pedais, porque faz-se também exercício. Garrafa de vidro ou garrafa de plástico? Se for para água, nenhuma delas. A água da torneira serve perfeitamente. Se for para outras coisas, que seja reutilizável e não descartável, independentemente do material. Um conselho de ecodesign? Bom, isto dava para estarmos aqui três horas só neste assunto, mas eu diria que para a nossa indústria é absolutamente fundamental apostar no design próprio, em termos, no fundo, uma marca de qualidade. E o ambiente faz necessariamente parte dessa marca de qualidade. E, portanto, para ecodesign, quem precisar de o fazer, contrata alguém que saiba fazer. Contrata um engenheiro do ambiente, que é quem percebe da análise do ciclo de vida, que é uma ferramenta essencial para fazer ecodesign. Consumir um abacate de produção nacional ou uma pitaia da Indonésia? Eu gosto da diversidade, incluindo, enfim, abacates ou pitaias exóticas, mas, digamos, no dia-a-dia daria sempre preferência à produção próxima para encortar as cadeias de consumo. Perfeito. Já alguma vez escreveu no livro de reclamações? Várias vezes, enfim, diversas. Acho que é importante que nós tenhamos a capacidade para confrontar quem nos trata mal. E, portanto, enquanto consumidores, acho que temos o direito e o dever, quando somos maltratados, devemos reclamar. Não só porque é o nosso direito, porque isso ajuda a melhorar o próprio serviço. E as entidades que tiverem uma concepção correta do que é que é um livro de reclamações, devem levar a coisa a bem nessa perspectiva. É uma colaboração para melhorar o nível de serviço. E podemos saberem que uma das situações em que escreveu? Já foram várias. A última foi num hotel, em que tinha feito a marcação de um quarto com determinadas características e que me confirmaram que, sim, senhor, que era possível. Quando cheguei lá, não eram respeitadas as características e, portanto, eu fiz uma reclamação formal. Muito bem. E, para finalizar, qual é o mito da sustentabilidade que mais tem de esclarecer em jantares de família? No jantares de família, a minha família, feliz ou infelizmente, já está mais ou menos ciente destas problemáticas. Mas, em contas de amigos, eu acho que o mito maior é de que a culpa é de alguém. Há uns alguém que são culpados, a indústria, o governo, quando a sustentabilidade é, em primeiro e segundo e terceiro e último lugar, uma questão que tem a ver com o nosso estilo de vida. Ou seja, termos uma sociedade, uma economia mais ou menos sustentável, decorre de nós termos um estilo de vida coletivamente mais sustentável. Há aspectos que são da nossa responsabilidade pessoal, há outros que são da responsabilidade de políticas públicas, por exemplo, a questão dos transportes, que é muito dependente das políticas públicas de transportes, e há outros que têm a ver com a cultura organizacional. Mas o que é transversal a tudo isto é qual é o estilo de vida que nós exigimos, qual é o nível de luxo que nós ambicionamos ter. Isso é que, em última análise, determina a sustentabilidade. E, portanto, o mito é de que há varinhas mágicas, ou technological fixes, não há. Há muitas coisas que podemos fazer para melhorar a eficiência da nossa economia, e, portanto, há alguma dimensão tecnológica nisso, mas a questão de fundo é a ideia de que podemos continuar a ter uma vida luxuosa como temos. Não, não podemos. Vamos ficar sem ela, ou a bem, se formos capazes de nos reformarmos, de nos convertermos, fazer uma conversão ecológica nas palavras proféticas do Papa Francisco, nem sei que ela é lado a de si, ou se não formos capazes de fazer isso, o mundo encarregar-se-á, o planeta encarregar-se-á, nos desenganar. E isso já está a acontecer, com fomes, com guerras, com tempestades, com inundações, com secas, e, portanto, muitas destas coisas são consequências da nossa infantilidade, da nossa falta de disponibilidade para perceber o que é que se está a passar à nossa volta. Excelente. A culpa será sempre de alguém, e muitas vezes esse alguém somos nós próprios, no fundo. Exatamente. Está a dizer. E, portanto, a questão da autoresponsibilização é absolutamente essencial. Não vale a pena andar à procura de botes expiatórios. E, agora sim, conversemos com pessoas civilizadas, que não têm o tempo contado, Isto já foi civilizado antes, eu acho. Isto é mesmo uma questão civilizacional. Exatamente. A determinado momento, disse que a pandemia é um sinal de alarme, referindo-se à degradação do ambiente. Tendo soado o alarme, o que é que acha que irá mudar de agora em diante? Eu nestas coisas não faço prognósticos, faço trabalho. Ou de outra maneira, isso depende de si, de mim, das pessoas todas que nos estão a ouvir. E, portanto, aqui não há branco e preto, não há um futuro risonho ou um futuro negro. O futuro é o que nós fizermos dele. E, portanto, temos, de facto, um sinal de alarme. Acho que a maior parte das pessoas não percebeu que a pandemia é um sinal de alarme, não percebeu que a causa desta pandemia e de uma série de outros problemas que nós temos no nosso mundo são causas do nosso maltrato da natureza. E, portanto, temos de parar de fazer isso. Isso tem implicações concretas na vida do nosso dia-a-dia e na maneira como nós nos organizamos em sociedade. E, portanto, mudará aquilo que nós estivermos dispostos a fazer o esforço para que mude. E, lá está, como dizia, é imperativo que se alterem o nosso estilo de vida, os nossos padrões de consumo, as nossas exigências luxuosas ou não. Então, como é que se aprende a ser concretizado e feliz com menos, numa sociedade em que cada vez mais nos validamos pelo que apresentamos como adquirido? Não é fácil. Primeiro, temos de pensar para a nossa cabeça. E, portanto, deixar-nos guiarmos por estereótipos de que o que está na moda ou o que é bonito é aquilo que nos querem vender. E, portanto, temos de sair dessa miragem. Há um velho ditado que é que o dinheiro não dá felicidade. É evidente que a falta de dinheiro também não dá felicidade. Eu acho que a chave da coisa, não é nenhum grande segredo, é nós aprendermos que as coisas simples da vida, às vezes, são as melhores. Estar com outras pessoas, assistir a um bom espetáculo de música ou de outra coisa qualquer, apreciar a natureza. É algo que, hoje em dia, fazemos cada vez menos, coletivamente, como sociedade. Somos demasiado urbanos, ainda por cima, em época de pandemia, pior ainda, não é? Não só estamos atacados na nossa saúde ou no nosso receio de ter problemas de saúde, como ainda por cima temos estado, por lei, confinados. E, portanto, vamos apreciar a natureza, porque se nós conhecemos a natureza e aprendermos a gostar da natureza, vamos, naturalmente, estar motivados para defender. E, portanto, isso é uma aprendizagem. Não há o falar de dedos, nem sequer há um guião que dizer que a coisa ideal para toda a gente fazer é esta. Não. Cada um de nós tem que encontrar o nosso caminho, mas com a consciência clara de que muitas das coisas que nós fazemos têm, de facto, impactos violentos sobre o ambiente. Há um ano atrás, era impensável nós estarmos a ter esta entrevista de forma remota. Um de nós teria que se deslocar, gastar, se não fosse transportes públicos, se fosse com horários condicionados, iria gastar gasolina ou gasolina no automóvel. Uma das coisas que aprendemos com a pandemia é que há uma parte muito grande do nosso trabalho que pode ser feita à distância e deve ser feita à distância. E aprendemos muitas outras coisas. Aprendemos a economizar em muitas coisas, mas também aprendemos que há aspectos essenciais da vida dos quais se rende-lhes falta, não é? E, portanto, é um bocadinho por aí. É uma aprendizagem que tem de ser feita, mas com a consciência clara de que há certas atitudes que têm consequências ambientais danosas. Eu vou dar um exemplo muito simples. Nas nossas casas, um dos grandes consumos de energia e de água é o nosso banho. Para nós estarmos limpos e asseados, um ducho de 5 minutos faz exatamente o mesmo feito que um ducho de um quarto de hora, mas gastou 3 vezes menos água e 3 vezes menos energia. Além de que, por razões estritamente falando de higiene e saúde, nem sequer precisamos de tomar banho todos os dias, a não ser que todos os dias façamos exercício físico violento e, enfim, para não violentarmos com o nosso odor corporal quem está à nossa volta, aí será talvez conveniente. Mas o hábito do banho diário é um hábito cultural, não é uma necessidade. Não estou a propor às pessoas que não tomem banho, não é nada disso. Eu estou a dizer que o que realmente conta no fim do dia é quanta energia e quanta água é que nós desperdiçamos. E, portanto, cada um terá que gerir isso como entender. O meu duchinho matinal é indispensável. Sim, mas não precisa de ser meia hora, pode ser 3 minutos. E isso é que conta, não é? Não é nenhum pecado tomar banho. Antes, pelo contrário, para a vida e sociedade é uma coisa que é bastante útil. Mas, estar meia hora, um quarto de hora no banho, quando 3 minutos ou 5 minutos chegavam, isso sim, isso é um atentado contra os recursos ambientais. E é, obviamente, um caminho para a insustentabilidade. É esta aprendizagem nos nossos hábitos que nós temos todos de fazer. É muito interessante que diga que é uma questão cultural. Há dias, eu ouvia também num podcast um casal de viajantes, que tinha viajado com um calo onde não é normal, como a mãe todos os dias, e tinham ficado em regime de couchsurfing. E chegaram à casa da... era uma senhora. E a rabariga perguntou-lhe se podia ir tomar banho ou se a dona da casa queria ir primeiro. Ao que a dona da casa respondeu, não, 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 podes ir tu, porque eu já tomei há 4 dias. Foi muito interessante. No tempo dos meus avós, era considerado uma coisa, enfim, exótica, verdadeiramente, de um grau de higiene fabuloso, as pessoas tomarem banho uma vez por semana. Tomava-se banho ao domingo antes de ir para a missa. E aquilo era um... fazia parte da rotina, mas isto também era na época em que a água para o banho era tirada do poço a balde, literalmente, puxada à mão, não é? Que depois era aquecida nos panelões e despejada numa selha, não é? Numa tina, não é? Portanto, era assim que se tomava banho, no tempo dos meus avós. Portanto, enfim, eu acho que o indoor plumbing é uma conquista da civilização. Mas há, de facto, muitos hábitos. Outro exemplo que toda a gente percebe é que temos um desperdício alimentar brutal entre aquilo que é o desperdício no próprio terreno, ou aquilo que se estraga no terreno. As perdas durante o transporte e o processamento. Aquilo que depois nós acabamos de deixar estragar ou que deixamos no prato e vai para o lixo. Números redondos, 50% dos produtos alimentares, enfim, no mundo rico, na Europa, na América do Norte, é desperdiçado. E depois temos o exemplo óbvio da nossa casa, não é? Toda a gente quer ter uma mansão. Nós não precisamos de viver em mansões, não é? Eu também não gostaria de viver numa palhota, não é? Mas, se calhar, a nossa juventude devia sair mais para o campo e devia perceber que se consegue acampar e passar um número indefinido de dias com nada mais que aquele descendente de uma mochilazinha às costas. Temos que aprender a ser parcimoniosos, a depender menos das coisas. E, portanto, isso é uma aprendizagem que se faz desde pequeninos. Não sei quantos de nossos ouvintes é que já acamparam sem ser num hotel. E, portanto, isto é uma aprendizagem que tem que ser feita e ser uma coisa considerada como natural, não é? É, pá, pronto, tenho uns amigos loucos lá, quero conhecer o namorado ou a namorada para ceder a ir num grupo a acampar e fazer o frete e nunca mais faço isso na vida. Não, são hábitos diferentes que nós temos de cultivar e chega-se à conclusão que muitos deles, de facto, ajudam ao nosso bem-estar. Certamente contribuem para a nossa saúde, não é? Faz bastante melhor nós passearmos no campo do que estarmos sentados no sofá. a olhar para a televisão, a tudo, não é? Ao pretão, ao palestróleo, aos olhos. Sem dúvida. Mas será que isso não depende de algum incentivo logo desde que vimos, desde logo na escola? Não sei se as visitas de estudo não deviam também passar por esse tipo de experiência mais ao natural. Claro que sim, é evidente. Eu diria que em todos os níveis de ensino, não só o exercício físico, por razões óbvias, mas este contacto com a natureza e as atividades na natureza, de várias naturezas, seja mais lúdica ou seja mais utilitária, enfim, no sentido de um conhecimento, um conceito que eu acho muito interessante, que é o conceito edutainment. Educação através do entretenimento. Aquilo que se consegue... Eu gosto muito de fazer saídas de campo com os meus alunos. Eu consigo ensinar-lhes mais num dia de campo do que em duas semanas de aulas. Não estou a exagerar. O nível de atenção, o nível de interatividade, o nível de gosto com que as coisas são feitas, mesmo que seja o sol e a juva, não tem nada a ver. Não temos o orçamento para isso. Mas esta dimensão do contacto com a natureza eu acho que é absolutamente essencial para nós construirmos essa maneira diferente de olhar para o que é que é a felicidade. Mudando aqui um pouquinho de assunto, no ano passado a União Europeia adotou o Pacto Ecológico Europeu. E eu considero que este é um passo determinante no futuro da sustentabilidade ou poderia ter ido mais longe? Mais duas coisas. Isto é um passo determinante porque é a primeira vez que a Europa tem uma declaração tão clara de que precisamos mudar o nosso estilo de vida. Precisamos mudar de vida. E isto é uma declaração política que é importante e que não deve cair em saco roto. Agora, é evidente que poderia ter ido mais longe. Mas, isto é a história do copo me enchei meio vazio e não vale a pena perder tempo com essa conversa. Vale a pena dizer que aquilo que está no Pacto Ecológico Europeu deve ser levado muito a sério. Aquelas metas que lá estão é para serem cumpridas. Num ou noutro aspecto era desejável que fosse mais longe. Mas o essencial é que aquilo seja cumprido e seja levado a sério. E para cumprir aquilo vamos ter que trabalhar muito. Porque há muitas forças na nossa sociedade que estão contra o cumprimento daquelas metas. Porque vão implicar com direitos adquiridos ou que supostamente estariam adquiridos. E se há alguma coisa que esta pandemia nos ensinou é que os direitos adquiridos são uma miragem. Contra factos não há argumentos. Não vale a pena nós desejarmos que estivesse sol quando temos um temporal. Ou desejar que estivéssemos um clima ameno quando temos uma alteração climática que se está a agravar a olhos vistos. E portanto, sim, é um passo determinante mas é uma ferramenta. Não é um maná. Não é uma ladrinha mágica. Exige trabalho. Diz-nos, olha, o caminho é para ali. Agora, mas é preciso fazermos o caminho. E o caminho é pedregoso. Espinhoso. Sim. Especialmente quando obriga a mudanças de padrões de consumo e padrões comportamentais adquiridos há quantos anos? Claro. Essa é a parte difícil. A tecnologia é a parte fácil. Uma vez que eu vi um paper, uma conferência, que é a Technology Easy Part. Nós hoje em dia temos tecnologia que nos permitia, literalmente, de hoje para amanhã, reduzir para metade o nosso consumo de energia e de água e de uma série de outras coisas. Para metade. Não é menos 1%, não é menos 5%. Para metade. E, enfim, há várias razões pelas quais isso não se faz. Que têm a ver, em parte, com a nossa inércia. Enfim, a nossa preguiça ou comodismo. E, em parte, com a falta de meios financeiros, organizacionais. E ganhar-se a política? Também. Mas aí eu sou sempre comedido a criticar os políticos porque tenho a plena consciência de que os políticos são um reflexo mais ou menos imperfeito da sociedade. E, portanto, se houver uma sociedade, em particular uma sociedade democrática, enfim, a nossa democracia tem muitas imperfeições, mas é uma democracia. Os nossos representantes são eleitos e nós temos o direito de os criticar. que é, enfim, uma felicidade que muitos outros povos não têm. E nós usamos pouco essa faculdade que temos. E, portanto, quando o povo, quando os cidadãos exigem coisas razoáveis, a generalidade dos políticos responde positivamente a essas felicitações, a essas exigências. E, portanto, eu diria que os nossos políticos são tão bons quanto nós merecemos. Enfim, em média, claro. Há uns quantos que não estão na cadeia. Mas, em média, também há uns quantos cidadãos que não deveriam estar na cadeia, que não são políticos. Portanto, em média, nós temos os políticos que merecemos. Ou porque os elegemos, ou porque os deixámos eleger, ou porque não exigimos o suficiente deles. E ainda na senda política, as medidas para o setor energético no orçamento de Estado são insuficientes para alcançar as metas de descarbonização e redução de emissões de gases. Sim, seriam para rir se não fossem para chorar. O que é que nos falta para atingir a naturalidade carbónica em termos de visão efetiva a longo prazo? É mais fácil dizer o que é que já temos. Já temos consciência do problema e já percebemos que temos que ter metas mais ambiciosas. E, nomeadamente, as do Pacto Ecológico Europeu como patamar mínimo. E até na Assembleia da República existe, enfim, claramente neste momento já a convicção de que tem que ser por aí. Isto não é uma opção, é uma necessidade. E isso é a verdade do Governo e a verdade dos partidos da generalidade, dos partidos da oposição. E, portanto, isto são peças que são importantes e não devemos desmerecê-las. Agora, no terreno, está quase tudo por fazer. Eu dou dois ou três exemplos só para referir as coisas mais importantes. Eficiência energética. Nunca em Portugal se apostou a sério na eficiência energética. Eu dizia há pouco que nós podíamos estar a gastar metade da energia que gastamos e não estava a exagerar. Só naquilo que é economicamente interessante, portanto, que dá rentabilidades interessantes no curto e médio prazo, podíamos estar a poupar 25% a 30% da energia. Hoje, não é ficção científica, não é com grandes... Agora, há segmentos da sociedade, as pequenas e médias empresas, a maior parte das famílias não têm nem o conhecimento, nem a disponibilidade financeira para pôr em prática essas medidas de eficiência energética. Nas nossas casas, qual é que é a medida mais simples e mais comum? Janelas de alta eficiência. Três quartos dos portugueses vivem em casas que têm uma má construção, que não cumprem os requisitos do comportamento térmico de edifícios. Só que equipar uma casa com janelas novas, se for um apartamento, é capaz de custar 5 ou 6 mil euros, se for uma vivenda, custa o dobro, depende, obviamente, do número de janelas, e os apoios que há para essa matéria, o que seria necessário seria qualquer coisa na casa dos 500 milhões de euros por ano durante 15 anos, e o que temos neste momento em termos de disponibilidades do Estado para este tipo de apoios, é qualquer coisa como 4,5 milhões de euros para dois anos. Portanto, só precisamos multiplicar por 200 aquilo que o Estado põe à disposição dos cidadãos para cumprir esta necessidade. A mesma coisa no setor industrial, a mesma coisa no setor dos transportes, no setor dos transportes ainda é mais grave porque implica uma reorganização de uma série de coisas, implica criar, fazer uma requalificação gigante da rede ferroviária, implica abandonar este mito de que o supra-sumo da civilização e do status é o automóvel, implica abandonar esses conceitos. E, portanto, havia um antigo presidente da Câmara da Curitiba dizia que um país rico não é quando os pobres andam de carro, é quando os ricos andam de transporte público. Quer dizer que o transporte público é suficientemente bom e universal para que toda a gente o use porque é melhor do que andar de carro dentro da cidade. Um exemplo dos nórdicos, não é? Sim, vemos isso no norte da Europa e, portanto, isso significa mudar não só o paradigma e a mentalidade das pessoas, mas mudar em termos organizativos mudar muita coisa. Bom, portanto, eficiência energética. Segundo aspecto, temos que apostar em vez da energia centralizada e de simplesmente mudar a tecnologia mantendo as estruturas de poder e as estruturas empresariais que existem, apostar muitíssimo mais na produção descentralizada, que hoje em dia tecnologicamente é relativamente fácil. É um pouco mais cara do que a produção centralizada, mas a prazo tem imensas vantagens. Desde logo, porque os cidadãos passam a ser consumidores e produtores ao mesmo tempo. Passam a ser prosumers. Passam a ser parte do sistema em vez de ser meros consumidores. e porque se eu tiver a produção em cima do telhado da minha casa em vez de estar numa central térmica ou hídrica ou eólica ou seja lá o que for a 300 km de distância, eu vou poupar imensa energia em perdas de transporte, que é por desperdício. Portanto, por todas as razões nós temos que apostar de facto na produção de energia descentralizada. Terceiro, temos que de facto ter um sistema de mobilidade a sério, em particular ferrovia, especialmente no tráfego urbano, suburbano e na longa distância. Nós temos uma rede ferroviária que no essencial é do século XIX e portanto temos que trazer a ferrovia para o século XXI, aliás, uma intervenção recente do Ministro das Infraestruturas nesse sentido e bem. Por outro lado, temos que abandonar aquela ideia que precisamos de um mega aeroporto ou precisamos de novos aeroportos. Nós temos que ter menos aviões e a pandemia vem-nos a demonstrar que podemos viver alegramente com muito menos aviões e portanto há um antes pandemia e um pós-pandemia tal como a gripe pneumónica de há 100 anos atrás deixou marcas muito sérias na sociedade esta também vai deixar portanto é impensável dizer que vamos voltar ao antigo normal o antigo normal morreu e portanto há muitos aspectos uns para bem outros para mal mas há muitos aspectos em que não vamos voltar ao antigo normal e esta problemática dos transportes eu penso que é uma delas e outra é o combate a sério à pobreza energética há muitas pessoas em Portugal talvez um quarto das famílias portuguesas vive verdadeiramente não só no limiar da pobreza financeira mas também pobreza energética no sentido de não ter dinheiro para manter uma casa com um clima minimamente confortável portanto isto não é apenas uma questão de solidariedade social é também uma questão de saúde pública e uma questão ambiental porque uma casa energeticamente eficiente é boa para o ambiente e é boa para quem vive lá dentro mais uma vez não é uma opção é algo que tem que ser feito e é mais uma vez felizmente é uma coisa que tanto este governo como as oposições nos últimos anos já perceberam agora ainda não puderam em prática e portanto fiz aqui enfim isto são só as grandes questões mas que nos permitem perceber que já temos as ferramentas essenciais agora é preciso fazer o caminho e esse caminho ainda mal começou a ser feito no terreno na prática falta fazer quase tudo e isso depende de uma conjugação de esforços não só da tutela política mas também de cada um de nós como cidadão como membro de uma família como membro de uma organização no seu local de trabalho e obviamente também das empresas que também têm que apostar seriamente nesta matéria portanto todos os setores da sociedade têm que contribuir para isto e nesse aspecto eu espero que a discussão pública da lei do clima contribua para essa enfim para essa tomada de consciência que somos todos parte do problema da solução e que já sabemos quais é que são as soluções atenção há outras matérias que são mais difíceis são mais complicadas mas aqui nós sabemos quais é que são as soluções e portanto é só questão de termos a coragem da espor em prática é bem visível o seu profundo interesse por este tema e nós se calhar queríamos era saber como é que surge a ideia da criação de uma organização como o Giota o que é que acontece na vida de João Joanares de Melo para fundar uma organização nesta envergadura vamos ser claros eu na altura em que o Giota foi fundado eu era o júnior do grupo o principal animador do Giota na altura foi o Carlos Pimenta e o que foi pedido ao Carlos Pimenta foi para criar um grupo de reflexão para inventar uma política de ambiente para Portugal e portanto durante os primeiros quatro ou cinco anos da existência do Giota o Giota era era efetivamente um grupo de reflexão que fez algumas coisas interessantes a nossa primeira campanha era para salvar as baleias a segunda era pela eficiência energética isto foi há 40 anos portanto já há 40 anos nós sabíamos que precisávamos de salvaguardar a natureza e de apostar a sério na eficiência energética em detrimento do mero tecnológico fixo eu sou cientista eu sou um engenheiro portanto eu sou um adepto da tecnologia mas sou um froz opositor da tecnocracia porque os problemas resolvem-se com a cabeça das pessoas e com a colaboração das pessoas não é com gadgets portanto os gadgets são uma ferramenta nada mais nada menos portanto o Giota nasceu para inventar uma política de ambiente para Portugal e foi isso que fez portanto ao fim de três ou quatro anos de trabalho enfim fez várias outras coisas fez campanhas fez muita ação de sensibilização para o ambiente que era uma coisa que não se falava na altura em 1981 82 o ambiente era uma coisa que não existia no léxico português fizemos muita formação interna portanto éramos um grupo de jovens eu era o mais novo do grupo o Carlos Pimenta era um dos mais velhos e era o principal animador da coisa uma das primeiras coisas que fizemos foi formarmos a nós próprios ir à procura de pessoas que fossem profesoras e ensinarmos o que é que o que é que sabíamos na altura era um estudante de engenharia do ambiente com 18 anos mal acabados de fazer e portanto foi um percurso muito interessante que resultou entre várias outras coisas na primeira proposta de lei de base do ambiente portanto nós oferecemos à Assembleia da República em 1983 84 uma proposta de lei de base do ambiente que seria a base daquilo que viria na altura chamamos de lei quadro mas que foi a base daquilo que viria depois a ser aprovado por unanimidade na Assembleia da República em 1987 a primeira versão a primeira lei de base do ambiente portuguesa que aliás foi uma das primeiras do mundo havia muito poucas naquela época havia muito poucas leis de base portanto foi uma lei de base visionária em alguns aspectos naif mas visionária e emblemática fez com que as questões do ambiente passassem a ser politicamente corretas e portanto enfim a motivação foi esta para mim aos 18 anos a principal motivação era que aquilo era divertidíssimo andar a inventar políticas aos 18 anos é uma coisa verdadeiramente fascinante e a oportunidade para conhecer who's who neste domínio em Portugal e não só portanto foi uma aprendizagem riquíssima e foi também uma aprendizagem não só do ponto de vista substantivo em termos de conhecimento científico político mas sobretudo de modos de trabalhar perceber que trabalhar em sociedade significa nós juntarmos com outras pessoas intervir na sociedade de forma cívica e até de forma alternativa àquilo que é a intervenção vamos chamar político-partidária que é certamente necessária enfim já dizia ao Churchill que a democracia é o pior sistema com exceção dos outros todos e eu sou suficientemente velho para me lembrar do que é que era viver em ditadura quando eu era criança pequena os meus pais não falavam de política à frente de crianças eu só percebi que os meus pais se interessavam pela política e enfim pela vida cívica depois do 25 de Abril portanto no dia 25 de Abril eu percebi que os meus pais se interessavam por política nunca tinha ouvido os meus pais a falar de política em casa até ao dia 25 de Abril e portanto enfim nós temos que aprender de facto a usar as ferramentas que temos e claramente o formato político-partidário não é necessário enfim poderá haver outros mas é certamente possível um sistema multipartidário do que um sistema de partido único inquestionavelmente seja lá da direita ou da esquerda ou de cima mas não chega tem que haver uma capacidade dos cidadãos para se organizarem e para exigirem dos seus eleitos aquilo que são os nossos direitos e também é um dever cívico que nós temos enfim não estar à espera que os outros façam as coisas para nós e portanto o Giotta nasce também de uma concepção de sociedade em que a vida cívica e a intervenção dos cidadãos é um direito e um dever até fiquei perturbada pode-se tornar associada do Giotta e de quantas organizações quiserem as organizações ambientais não são como os clubes de futebol pode-se ser adepto de várias que têm diferentes funções têm diferentes não é preciso exclusividade não, não eu sou adepto da biodiversidade também no movimento associativo excelente excelente fica a dica eu queria só então concluir aqui com uma questão não poderíamos deixar de falar sobre a água apesar de já termos falado sobre os banhos sobre os ecossistemas de água doce são protegidos por legislação europeia e portuguesa mas tal como em muitas áreas da vida real a lei não parece estar a ser suficiente é este um problema da redação da lei ou temos falta de correspondência entre o que se pretende legislativamente e a percepção das populações bom, eu começava a fazer uma citação bíblica que as leis existem por causa da dureza dos vossos corações se as pessoas fossem todas caridosas e sensatas não era preciso as leis nenhumas a Maria Miguel é jurista e portanto o seu trabalho são as leis eu sou engenheiro e trabalho com leis porque tenho que trabalhar não são nem de longe nem de perto o meu primeiro amor mas são uma ferramenta são mais uma ferramenta é uma necessária quase eu diria nós sofremos em Portugal legislativo temos leis a mais o meu costumo dizer que a única lei que se cumpre em Portugal é a lei da gravidade eu costumo responder estás enganado a primeira e a segunda lei da termodinâmica também se cumprem portanto a lei da conservação de energia e do aumento da entropia e o raio dessas leis cumprem-se sempre se houver uma boa chovada nós temos problemas graves de erução do solo essa lei cumpre-se sempre portanto não se consegue inventar energia onde ela não há não há criação da energia do nada a entropia cresce sempre portanto significa que se nós não cuidarmos da sociedade ela tende a degradar-se é preciso um esforço consciente para nós mantermos o sistema social a funcionar e o sistema ambiental também a natureza virgem funciona por si própria mas quando nós a estragamos depois se queremos que ela continua a produzir os serviços que nós estamos habituados água limpa comida ar puro beleza paisagística se nós andamos a espatifar essas coisas se queremos continuar a pelas temos que as recuperar e infelizmente ainda estamos na fase de espatifar coisas em particular os nossos rios portanto o problema não é a falta de leis o problema é de facto a falta de vontade para as cumprir enfim temos muitos exemplos desses recentemente tivemos uma barbaridade chamada o programa nacional de barragens as poucas que chegaram a ser construídas estão agora a ser vendidas ao desbarato porque não são rentáveis vamos ter claros e foram avisados o Estado português e as empresas foram avisados que aquilo não era rentável e portanto para além de terem destruído o Rio Sabor o Rio Tua estarem agora a espatifar o Rio Tâmega ainda por cima simplesmente nem sequer são rentáveis e portanto entramos no domínio verdadeiramente do surreal ou de que essas coisas são consideradas como meros ativos financeiros e há um desprezo total pelo ambiente pelas pessoas pela uma sociedade enfim minimamente equilibrada e portanto se nós levássemos à letra e ao espírito a lei que temos isso era suficiente para salvaguardar os rios infelizmente não é isso que acontece aliás não por acaso o Giotta propôs recentemente uma iniciativa legislativa de cidadãos chamada exatamente Rios Livres e é a criação de um estatuto especial para proteger rios ou bacias de rios porque como as leis que temos não são suficientemente claras e o espírito da legislação que temos não está a ser levado a sério pelos nossos dirigentes pelos nossos políticos então nós estamos a propor que se clarifique o regime que se densifique o regime de proteção naquilo que toca à proteção dos rios e das bacias de gráficas é uma é uma petição que está disponível online a iniciativa de legislação de cidadãos de rios livres e que convido todos os ouvintes a conhecer e a subscrever se concordarem com o que lá está escrito aqui o problema é evidente que as leis podem ser melhoradas mas os princípios fundamentais de proteção do ambiente dos ecossistemas incluindo os rios já estão implícitos na lei mas enfim como há muitos dos nossos concidadãos e dos nossos dirigentes políticos que são de complicação um bocadinho lenta enfim clarifiquemos portanto vamos densificar um bocadinho a lei para os ajudar a perceber enfim é nesse sentido que se faz isto agora não há absolutamente nada que substitua o empenho quer dos profissionais que estão envolvidos nestas coisas cientistas os autores dos estudos os técnicos da administração pública mas também os cidadãos em geral os cidadãos têm que se empenhar se nós queremos ter um ambiente para os nossos filhos e netos não é preciso pensar numa geração futura ao longo de uma coisa que mil anos não sei se a Maria Miguel já tem filhos não sei se está a pensar a vir a ter ou não mas tem com certeza sobrinhos primos é lá uma grande na geração mais jovem sejam os seus filhos ou sejam a sua família ou os seus amigos o que é que eu quero deixar a estas crianças ou pensando a coisa ao contrário bom que crianças é que eu quero deixar a este mundo como é que eu tenho que educar as minhas crianças para que elas tomem conta do planeta melhor do que nós temos tomado até agora e portanto enfim a educação para o consumo também faz parte obviamente dessa educação das crianças para um mundo enfim menos desequilibrado agora eu sou adepto de fazer estas coisas da forma mais não só comprometida mas divertida possível a maior parte dos ativistas que estão no GIOTA neste momento uma grande parte deles foram conquistados pelo ativismo fazendo trabalho de campo fazendo plantação de árvores fazendo descidas de rios em rafting em canoa portanto não há nada que leve as pessoas a proteger a natureza como o contato pela própria natureza portanto voltamos à nossa conversa do início se queremos proteger os nossos rios temos que levar os nossos jovens a conhecer os nossos rios porque são os nossos jovens como é que separou a barbaridade da barragem de foscoa porque houve umas crianças da escola enfim para além do movimento internacional na área da cultura e da arqueologia que deixou bem falar para toda a gente que as gravuras não sabiam nadar e portanto as decisões sobre a proteção do ambiente não são questões tecnocráticas decorrem do nosso conhecimento e da nossa vontade nos atravessarmos a dizer é isto que nós queremos ou é isto que nós não queremos portanto tal como as nossas decisões de consumo para conseguirmos uma sociedade ninguém mais sustentável Muito obrigada doutor João Joanares de Melo e em jeito de conclusão quem é que nos recomendaria que entrevistássemos num futuro episódio do nosso podcast? Eu acho que deviam entrevistar o Carlos Fimenta enfim há muitas pessoas como ocorrem há muitas pessoas interessantes há muitas pessoas a fazer coisas interessantes porque ele foi um dos grandes responsáveis pela criação de uma política de ambiente em Portugal fica aqui esta sugestão fica a dica o que não faltam são pessoas interessantes a fazer coisas interessantes portanto é um bocadinho qual é que é o foco E assim chegamos ao final de mais um episódio da segunda temporada do Nova Consumer Podcast muito obrigada a todos os que continuam desse lado já sabem podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab e seguir-nos nas redes sociais no próximo episódio teremos connosco Gil Ubaldo até lá tchau 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 tchau